Chupa, lâmbe, chupa, chupa pra lubrificar Dá uma lambidinha, dá uma lambidinha pra poder escorregar Chupa, lâmbe, chupa, chupa pra lubrificar Dá uma lambidinha, dá uma lambidinha pra poder escorregar Vou revelar um segredinho, pras piranhas cheias de fogo Meu peru não tem ombro, se eu pus a cabeça ele entra todo Fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim Brick, brick, brick da menina, desce devagarinho Brick, brick, brick da menina, desce devagarinho Ué, já acabou? W-A, solta o pontinho, vai! Caralho, moleque, barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Chupa, lamba e chupa, chupa, pra lubrificar Dá uma lambidinha, dá uma lambidinha pra poder escorregar Ó, na moral, W-A! Vou revelar um segredinho, as piranhas cheias de fogo Meu peru não tem ombro, se eu pus a cabeça ele entra todo Fui num baile com os amigos e o DJ mandava assim Brick, 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 tá menina, desce devagarinho Brick, 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 tá menina, desce devagarinho Ué, já acabou, W-A, solta o pontinho, vai!